Quais são as principais consequências de homens que sofrem com problemas de disfunção erétil? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da Cidade Concórdia, do Estado de Santarina. E hoje a gente vai dar uma ideia sobre as principais consequências de problemas relacionados à disfunção erétil em homens. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Esse problema da disfunção erétil atinge uma grande parcela de homens depois de uma certa idade das suas vidas. A gente sabe que depois, principalmente dos 60 anos de idade, pelo menos um terço dos homens pode estar desenvolvendo algum problema relacionado a essa questão. E isso impacta diretamente a vida desses indivíduos. E é sobre isso que a gente vai dar uma ideia das possíveis consequências sobre a disfunção erétil. E tenho certeza que a última, a gente vai comentar aqui com vocês, é aquela mais preocupante e você precisa estar atento aos sinais que o seu corpo acaba dando. Então, vamos lá, pessoal. O que significa ter disfunção erétil? Então, disfunção erétil significa que fica difícil de você ter uma chegada boa de sangue no teu pênis para que você consiga uma ereção forte, para poder ter uma penetração apropriada ou essa ereção não se sustenta todo o tempo durante essa relação sexual. E isso, como você pode imaginar, mexe mesmo com a cabeça dos homens, está certo? Principalmente na sua parte emocional, na questão relacionada, não só parte da masculinidade, mas mina a confiança desse homem. Afinal de contas, ele fica inseguro, ele se sente que não é mais capaz de obter ereções satisfatórias e isso é um fator que mexe com a masculinidade desse homem. E isso, depois de um tempo, com certeza, acaba impactando o lado emocional desse sujeito. Há tendência a ter problemas de ordem, de depressão, problemas de ordem relacionada à ansiedade, mas principalmente relacionadas à questão do próprio relacionamento desse indivíduo. O relacionamento acaba ficando totalmente estremecido porque esse homem não tem mais confiança e, por vezes, o parceiro ou a parceira fica insegura e sente que as coisas não estão andando bem por conta desse problema todo. Tirando esse lado emocional, tirando esse lado da própria confiança desse homem, é algo já muito ruim desse homem, com certeza vai estar passando, mas existe algo bem pior, pessoal, que com certeza impacta muito mais essa problemática e é uma consequência avassaladora, uma consequência muito séria desse problema de disfunção erétil, que eu quero que vocês prestem muita atenção sobre o que pode repercutir na sua vida esse fato. O que significa ter problemas de disfunção erétil? Então, significa que já existe um comprometimento da chegada de sangue no teu pênis e esse comprometimento é causado por uma dificuldade de corpo levar sangue para esse órgão. E isso é um indicador muito confiável de que problemas de origem cardiovascular estão começando a acontecer com você. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que se você está percebendo que a ereção já não está ficando tão boa quanto antigamente, significa que os vasos do teu corpo já estão entrando em algum grau de sofrimento. E esse sofrimento se expressa, primeiramente, por uma dificuldade de você ter uma ereção tão rígida quanto antigamente e conforme o tempo vai passando, você acaba perdendo, por vezes, completamente a capacidade de ter uma ereção satisfatória. Por quê, pessoal? Porque muitas doenças que atacam a nossa circulação, elas, primeiramente, afetam a pequena circulação do nosso corpo, que é aquela circulação que está na ponta dos nossos dedos, que está nos nossos olhos, que está no interior dos nossos rins e que está também no nosso pênis. E essa microcirculação é a mais atingida quando você tem problemas de origem cardiovascular. Fica difícil do corpo, quando ele encontra-se inflamado pelas doenças cardiovasculares que você tem, de liberar aquele óxido nítrico, que é um elemento essencial para causar vasodilatação e você fazer chegar sangue no interior do pênis. Então, se o teu corpo está inflamado por conta de certas doenças de origem cardiovascular, fica difícil de você encher o pênis de sangue. E por conta desse problema, você começa a ter dificuldades de ereção. Se você quer saber mais sobre esse assunto de disfunção erétil, problemas de ejaculação precoce e está assistindo aqui o nosso vídeo, não deixe de clicar no nosso link que está aqui abaixo da Escola da Sexualidade Masculina. Lá você vai aprender sobre tudo, sobre problemas de ereção, disfunção erétil, ejaculação precoce, testosterona. Então, não deixe de clicar ali no link embaixo, Escola da Sexualidade Masculina, o treinamento feito pela gente, para você, leigo, compreender melhor a tua saúde e melhorar a tua vida sexual. Clica aqui no link abaixo. E conforme o problema vai se agravando, vai ficando mais sério, essa microcirculação vai ficando atingida, mas também aquela circulação que tem um calibre um pouco maior, ela vai ficando com depósitos de gordura nas suas paredes. E conforme esses depósitos de gordura vão aumentando, vai entupindo esses vasos, dificultando ainda mais o processo de enchimento do pênis de sangue, conforme esse quadro for se agravando. Então, pessoal, o que eu quero dizer aqui? Que a principal consequência da disfunção erétil, além de toda aquela parte emocional, problema maior que a gente verifica, é que se você está começando a apresentar esses problemas, significa muitas vezes que o teu corpo está dando os primeiros avisos de que se você não mudar alguma coisa na tua vida, você pode ter um evento cardiovascular catastrófico no futuro. E qual que é esses eventos catastróficos que a gente tenta evitar a todo custo? Um infarto do coração e um derrame, que a gente chama de isquemia encefálica, um acidente vascular encefálico, um acidente vascular cerebral. Por quê? A depender da extensão do teu infarto, a depender da extensão desse derrame, você às vezes não vai ter outra oportunidade, você acaba falecendo por conta disso. Então, se o teu corpo está dando sinais de que a tua ereção não está boa, significa que o momento é agora, para você, talvez, procurar ajuda e modificar o teu estilo de vida. Então, procura saber o que está acontecendo com você, se você não está com a pressão totalmente descontrolada, se os teus níveis de colesterol e triglicerídeos já não estão muito elevados, se você não está muito obeso, se você não está muito sedentário, se você está dormindo bem. E a questão também relacionada ao diabetes, se você já não tem uma glicemia de jejum alterada, se você não está próximo a ficar diabético, porque muitos homens só descobrem isso quando eles vêm tratar justamente esse problema de disfunção erétil. Então, a principal consequência, que eu vou dizer assim, não é nem tanto a função erétil em si, que já é um problema muito chato, eu sei disso, mas é o risco que isso representa para a tua saúde. Porque, se você está começando a verificar esses problemas de disfunção erétil, provavelmente a circulação do teu corpo está sofrendo também, e é um aviso bem precoce de que se você não modificar alguma coisa, problemas futuros podem acontecer na tua vida. Então, verifica isso, toma esse cuidado, presta atenção nos sinais que o corpo te dá, que talvez esse problema hoje, disfunção erétil, seja o aviso que você tenha nesse momento para prevenir algo pior de acontecer no futuro. A boa notícia qual que é? é que se você regulariza, se você controla essas doenças, você baixa o colesterol, você baixa a triglicerídeos, você coloca a diabetes no lugar, a função erétil tende a melhorar também. Então, o momento é agora para você tentar mudar isso, porque a gente não quer que algo pior aconteça com você no seu futuro. Eu gostaria de agradecer a todos, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curta e compartilhe esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.